A polícia, em conjunto com a de polvo e o PROCON, desativou hoje um local de produção clandestina de mel. A ação aconteceu depois que órgãos de fiscalização receberam uma denúncia anônima. Na casa em Sol Nascente, ficou constatado que produtos que eram vendidos como puro mel de abelha, na verdade, tinham açúcar misturado à sua composição, diminuindo seu valor nutritivo. A casa era absolutamente insalubre, tinha esgoto a seu aberto, muitas moscas, fezes de animais domésticos e lixo espalhado por todo canto. Foram apreendidos 500 quilos de produto que deveriam ser mel, vários sacos de açúcar refinado, rótulos adulterados e muitas garrafas vazias. O homem responsável pelo local, ele vai responder pelo crime de adulteração de alimento, que tem pena de reclusão de 4 a 8 anos. A ação�